Bom dia, pessoal. Bom domingo. Quero deixar uma reflexão aqui pra vocês nesse domingo. Todo domingo eu vou deixar uma reflexão. Essa chama Estações. Mais ou menos assim. Hoje quero conversar sobre o tempo, sobre as estações, sobre esses dois senhores que também impulsionam nossos corações. O passado. O passado é a memória que persegue a gente no presente, que faz a gente relembrar tanto de vitórias quanto de passos inconsequentes. O presente, se é inteligente, enfrenta tudo, resolve, pronto, segue em frente. Sabendo que o futuro é o fruto em uma árvore ausente. A vida é assim. Primavera, verão, outono. E por sermos porosos, interno e externo, também enfrentaremos os nossos invernos. Alguns dizem que somos feitos do que comemos. Outros dizem que somos frutos do que escolhemos. E outros pensam que apenas colhemos. No fundo, tudo se resume a um momento. E por isso a vida escorre entre os dedos. E se não percebemos, deixamos de apreciá-la. De dar valor a uma risada gostosa. A uma prosa gostosa. A um sexo gostoso. Porque muitos ainda buscam ser bonito. E ter dinheiro. Ser famoso pra ter dinheiro. Se vestir elegante e parecer que tem dinheiro. Ah, essa corrida pelo dinheiro. Às vezes faz que a pessoa se esqueça de valorizar o percurso. Valorizar as coisas que temos. E perdemos as pessoas ao nosso redor. Valorizamos imagem e deixamos pessoas à margem. Hoje te convido a ter coragem. Coragem pra romper o padrão. Mais amor. Menos rancor. Menos mágoa. Mais perdão. Mais leitura. Menos ditadura. Pois a vida é essa grande avenida. E ela acontece agora. Portanto. Não deixe pra melhorar amanhã o que você pode melhorar hoje. Só você pode mudar o que se tem pra mudar. O tempo. O tempo é bom. Ele sempre te convida a sonhar. Bom domingo. Muita luz. Muita fé. Muita ché. O seu dia e pra toda a sua família. Tamo junto. A função. Aham. Cometa arrasante. Conexão. 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 A vida é um estante A vida é um estante A vida é um estante Ele é gratuito A vida é um estante